você ligado, você conectado na TV Fergie, estadual dois mil e dezenove. No Maracanã, Floresta e Volta Redonda e o Voltaço sai na frente com gol de pênalti bem convertido por João Carlos. Mas o time das laranjeiras chegou a empate no lance esquisito Everaldo cruza na direita, o zagueiro Daniel Felipe tenta acordar acertando a travessão e ela sobra para Ibanhas tocar para o fundo da rede. No Aniceto Moscoso, Madureira e Vasco e o único gol do jogo surgiu após girar e tocar para Tiago Galhardo tocar de chapa no ângulo do goleiro Jonathan, marcando o gol da vitória Cruz Baltina. Vasco um Madureira zero. Em Moça bonita português e americano e o gol da vitória do Cano sai após o centroavante, iniciar jogada na esquerda, tabelar com os companheiros, passar pelo adversários e tocar na direita para Neto finalizar num chute cruzado. O próprio Di Maria aproveitou e tocou para o fundo da rede, decretando números finais em Bangu, americano um, português a zero. No Maracanã, Flamengo e Bangu, o time da Zona Oeste abre o placar após o lateral da direita, Anderson Lessa, sobe mais alto que Rodrigo Caio e toca forte de cabeça para balançar a rede. Bangu um, Flamengo zero. O gol de empate no negro é de pênalti, Diego cobra forte no meio do gol, mas vence o goleiro Jefferson Paulino, deixando tudo igual no Maraca. O gol da vitória do time da Gávea saiu após o levantamento da direita de Everton Ribeiro, que Rodolfo subiu no meio da zaga e tocou de cabeça para fechar o placar no Maracanã. Flamengo de virada, dois, Bangu somente um. No estádio Moacizão e Macaé, Cabo Ufriense e Botafogo, o Alvinego abre o placar a Luiz Fernando, pega de primeira, de fora da área, acertando o canto direito do goleiro da Cabo Ufriense, Botafogo um a zero. Tricolor Praiano chega ao empate também após o escanteio da direita, que Rafael Gladiador sobe no terceiro andar, mais alto que toda a zaga alvinegra e cabeceia forte, sem chance para Catito, um a um. O gol da virada do time da região dos Lagos, vem após o cruzamento de Valderrama na direita, e a bola passa por entre as pernas de Rincon e sobra livre, livre para Anderson Rosa, chutar para o fundo da rede, colocando Cabo Ufriense na frente. Para finalizar, Rincon arranca da intermediária, conta com a falha de dois zagueiros alvinegros, invade a área e chuta forte para fechar o placar em Macaé. Cabo Ufriense três, Botafogo um. Em Bacaxá, no estádio, se Rezende, Boa Vista e Rezende. O gigante do vale abre o placar após o cruzamento da direita, que Maxwell sobe por entre a zaga e cabeceia forte no canto esquerdo, sem chance para Rafael. Rezende um a zero. O verdão de Bacaxá empata depois de um cruzamento da esquerda e do chute forte de Arthur Rezende. E Ranulhos soltou dos pés de Renan Donizete, que só tocou para deixar tudo igual em Sacuarema. O gol da vitória do time da casa veio após Felipe Augusto receber na entrada da área, cortar para a direita e acertar um belíssimo petardo no ângulo esquerdo de Ranulhos. golaço, fechando o placar em Bacaxá, Boa Vista dois, Rezende um. Em Campos, no Arizão, Goitacais e Nova Iguaçu, encerrando a rodada do Grupo X, o Goitacais conquistou sua primeira vitória no Carioca. Após o escandeio da direita, Douglas Oliveira apareceu no meio da zaga e tocou de cabeça para o fundo da rede, decretando números finais em Campos. Goitacais um, nove, Iguaçu zero. A classificação deixou a nossa série A de profissionais. Taça Guarabara no Grupo A, Vasco da Gama, o primeiro colocado com três pontos, segundo americano três, o terceiro Fluminense um, quarto volta redonda também um, quinto colocado a portuguesa nem um ponto ainda e o Madureira é o último colocado com zero ponto. No Grupo B, o líder é a Cabo Frense com três pontos, segundo colocado o Flamengo três, terceiro Boa Vista três, quarto Bangu ainda não contabilizou nenhum ponto, o quinto Rezende também nem um ponto e o último colocado é o Botafogo, sexto colocado com zero ponto conquistado até agora. A classificação do Grupo X, primeiro colocado o Goitacais com três pontos, segundo América com um, terceiro Macaé um e o último colocado é o Nova Iguaçu com nenhum ponto conquistado até agora. Próximos jogos. Segunda rodada da Taça Guarabara dois mil e dezenove, Vasco da Gama em volta redonda, americano e fluminense, portuguesa e Madureira, Botafogo e Bangu, Rezende e Flamengo e Boa Vista e Cabo Frense. Próximos jogos do Grupo X, segunda rodada, Macaé e Goitacais e Nova Iguaçu e América. Mais informações em fferg.com.br